Na sua infância, sua família dividiu o mesmo quarto, pois não tinham boas condições financeiras. Em 1989, ele ingressou no Exército Brasileiro do Rio de Janeiro. Lá, ele fez parte da banda e aprendeu a tocar alguns instrumentos, mas não se adaptou à conduta militar e acabou sendo expulso dois anos depois. Nessa época, seu irmão foi morto perto da sua casa, e teve sua casa invadida por criminosos da comunidade vizinha. Essa tragédia o destruiu por dentro e desestabilizou a sua família. Meses depois, ele passou a morar na rua. Apenas ele, um violão e a fome. E para conseguir comer, ele fazia alguns bicos limpando calçadas de alguns bares. Até o dia em que surgiu a oportunidade de cantar em um bar, em troca de uma pizza para ter o que comer. Em uma de suas apresentações em um bar, ele foi encontrado pelo maestro Paulo Moura, que o levou para cantar em teatros. Anos depois, ele criaria músicas que ficariam conhecidas em todo o Brasil, mostrando que até mesmo um ex-morador de rua pode dar a volta por cima. Seu nome? Seu Jorge.